FALA ALI NOMIGLIS, AQUI SOY JO, JO WIX! Inimigos eliminados, Mísseis cruzada bem suscetida. Barricada tá pronta! Recarregando! Ainda resta um agente inimigo vivo. Toma uma! Inimigos eliminados, Mísseis aliada bem suscetida. FALA ALI NOMIGLIS, AQUI SOY JO! Desativador pronto e ativado. FALA ALI NOMIGLIS 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 Preliminados. Missão aliada bem suscetida. 10 segundos. Carregadores! Tempo escotado. Tempo escotado. Tempo escotado. Tempo escotado. Tempo escotado. 10 segundos. 10 segundos restantes. Cesta um agente inimigo FIFO. Tempo escotado. O doido do ativador não está mais sob sua guarda. Ele está ocupado. Só mais 15 segundos. Bastão dez segundos Cinco segundos restantes. Nenegos eliminados, missão bem-sucedida. O desativador foi protegido novamente Desativador O desativador está seguro agora Armadilha ok, manter distância Armadilha preparada, manter distância Resta um inimigo Não vão se esconder, Argus ok Está na hora de espiar um pouco Resta um inimigo